Uma pessoa vai fazer isso em relação a você. Vamos ver o que essa pessoa vai fazer? Eu sou o Cigano Igor. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver o que essa pessoa vai fazer em relação a você. Lembrando que é uma leitura generalizada. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? O que essa pessoa vai fazer com você? Mentaliza aí essa pessoa e vamos ver. Ah! Vamos lá, pessoal. Preste atenção aqui. O que essa pessoa vai fazer? Vai te mandar algum tipo de mensagem, algum tipo de notícia aí, querendo se acertar com você. Deixa eu juntar as cartinhas aqui pra aparecer. Essa pessoa vai se comunicar com você, vai te mandar essa mensagem, vai se declarar, vai falar o que quer com você pra tirar as dificuldades. Pra você que já teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa vai simplesmente falar que quer ficar com você, tirando assim a dificuldade que estava atrapalhando vocês. Não demora. O afastamento, a briga que vocês tiveram, seja lá o que for que aconteceu, que vocês se afastaram, pararam de falar um com o outro, vai ser resolvido. Essa pessoa vai demonstrar desejo e a situação de vocês vão se acertar. Se você gostou, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.